Boa tarde, pessoal. Vou mostrar aqui uma abelha que eu tenho aqui em casa e eu fiquei sabendo que se chama Moça Branca. Eu não sei se eu nunca, até então eu não sabia o nome dela, não. Me falaram que é Moça Branca. Esse aqui é um tronco de pequi. Há alguns anos atrás eu trouxe aqui para casa. Eu estava em um pasto aí, no meio de um pasto, que tinha acabado de passar por uma queimada, parece. Aí estava lá, eu peguei tudo para casa. Tinha essa abelhinha. Estava caído lá, né? Estava lá no chão, no meio do pasto. Porque o pessoal acha que põe fogo no pasto lá e estava cheio queimado, sabe? Aí tinha essa abelha aqui, ó, que eu trouxe para casa. Está aí, eu deixei aí. Está aí até hoje, feliz. E tem muitos anos isso. Eu era criança. É, tem muitos anos já. Já soltou muito enxame já. Agora me falaram que é Moça Branca. Está vendo como é que ela é? Vou tentar filmar mais pertinho. Parece uma jatai grande, ó. Só que o biquinho dela, está vendo como é que é o biquinho dela? Está vendo? É um buraquinho aqui. Ela faz um furinho do tamanho dela. Está vendo, Alá? É a conta dela passar. É a conta. Só entra, só passa um de cada vez. Ou saindo ou entrando. Um só, de cada vez. Aí, feliz. E engraçado, né? Que o tronco, ele parece que fica meio com óleo em volta, né? É, mas esse é um tipo de viso que ela passa. Não sei se dá para mostrar direito. Está brilhante. Porque brilha. Está brilhante, sim. Esse é um viso que elas passam aí para a formiga não andar aí. Né? Ou nenhum predador, né? Qualquer bichinho, né? Olha a diferença aqui, ó. Do tronco com esse viso aqui. Já passa um pouco, mas você pega o tronco para vir. É. Para você ver. É uma raiz. Fica aqui no meio das flores, né? Das plantas. Está assim há bastante tempo já. Aqui dentro que tinha entrado uma vez, né? Aqui em casa, quando eu trouxe aqui para casa, teve um dia que entrou em chame de abelha, aquela abelha híbrida, né? A abelha africana, africanizada, entrou aqui dentro. Aqui tinha ferrão. Aqui tem ferrão, né? Abelha africana, né? Cruzamento, né? O pessoal fala híbrida, né? Aí o senhor fez o quê? Não, eu tirei daí, porque aqui em casa é perigoso ter abelha assim, né? Aqui nós tiramos daqui e levamos para o outro lado. E essa aqui é uma espécie tipo a jataí. Ela não tem ferrão. É. Aí não tem problema. Essa é nativa também. É abelha nativa brasileira. A gente não precisa ficar com medo delas, porque elas não ferrou. Não agride ninguém, né? E está aí feliz, eu acho, porque é que está há muitos anos. Gosta daqui, né? Já soltou muito em chame, já. E tirei do pasto lá, porque se não ia tocar fogo de novo lá um dia e queimar de novo. É, isso acabou que salvou a vida delas, né? É, porque pasto, pasto sim, pessoal de novo, toca furo. Pasto, né? E acabar, cai o tronco seco já. É. Pega fogo mesmo. É uma forma de preservar também, cuidando delas. Já tinha acabado com tudo. Olha como é que elas são bonitinhas. E a gente distrai, né? A gente fica olhando, assim, para elas. É bom. É enfeita também o jardim, né? Enfeita. É isso, gente. Mais uma abelhinha que a gente quis mostrar aqui para vocês, para vocês se inspirarem também. Quem sabe, né? Um de vocês também cuido. Se vocês têm também, em casa de vocês, vocês comentam aí para a gente. Deixa aí nos comentários. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, se alguém conhecer essa abelha por outro nome. Fala com a gente aqui, né? Fala com a gente, né? Comentário. Porque há pouco tempo que me falaram que chama a... Moça Branca. Moça Branca, é. Eu não sabia, não. É. Também nunca mexi. Do jeito que eu trouxe, está aí até hoje. Um mês também, né? Então é isso, gente. Então vamos finalizar aqui. Muito obrigada por assistir ao vídeo. E por estarem aqui com a gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.